Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês uma dica para economizar como recuperar o seu rímel ou máscara para cílios antigo que esteja muito seco, como esse que eu adoro, mas tá... Eu nem sei se tem coisa aqui ainda, para falar a verdade, nem sei se recuperar vai dar jeito, mas vamos lá. Se você gosta desse tipo de vídeo, continue assistindo. Você vai precisar de uma máscara para cílios seca e soro fisiológico. Esse aqui você vai precisar bem pouquinho, não precisa sair comprando um desse, se você tiver um restinho já serve. Vamos lá. Primeiro passo, você abre a sua máscara, separa o aplicador e reserve a embalagem. Aí você vai precisar do soro. Eu não tenho bem uma quantidade, uma medida, mas eu vou colocar assim de olho. Claro que é bom senso, ninguém vai colocar duas colheres. Esse soro aqui já tem o biquinho, então eu já vou pôr direto a solução no potinho da máscara. Então, vamos lá. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas coloque algumas gotinhas do soro dentro da máscara. Momento concentração. Eu contei, eu coloquei 10 gotinhas. Aí, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar. Ó, ele tá cheinho. Agora a gente vai ter que aguardar um pouquinho para esperar descer essa quantidade. Se você esperou e a quantidade não desceu, você pode adiantar o processo dando umas batidinhas, né? Acho que desceu. Tá com umas bolinhas ali. Agora eu vou pegar o aplicador, vou colocar dentro do produto, fechar bem. E agora a gente vai misturar até sentir que a mistura já virou homogênea. Bater na parede ajuda. Mais umas batidinhas para garantir. Aí na hora que você for abrir, já dá uma misturadinha antes de tirar, só para ver. Olha só isso. Meu Deus, isso aqui é milagroso. Eu já tô maquiada, eu vou passar na minha mão só para ver se realmente a máscara já tá líquida. Porque ela tava bem seca, né? Nossa, ó. Já salvou. Ela tava muito seca. Então, isso mostra que ela realmente dá resultado. Então, se você tem alguma máscara antiga, não joga fora. Primeiro tenta recuperá-la. Usa a dica do soro fisiológico que vai dar certo. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida. Se inscreve no canal para receber as próximas novidades. E comenta o que você achou desse vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.